Deus está aqui, Deus está aí. Que bom a gente ter esta certeza, não é verdade? E com esta certeza, começamos mais uma H11, a nossa vitamina de fé. Bem-vinda, bem-vindo. Estamos numa incrível jornada, a Série Jeremias. Cada dia que passa, vamos aprendendo incrivelmente com Jeremias. Hoje, capítulo 37. Já disse a vocês que nós não estamos estudando capítulo por capítulo e nem versículo por versículo, mas sim episódios marcantes no ministério de Jeremias. E neste capítulo 37, uma provação chega para Jeremias. Aliás, provação é algo muito costumeiro na vida daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Daqueles que verdadeiramente escolhem amar a palavra de Deus. Podem acreditar. Em algum ponto da existência, a provação chega. Porque não é fácil, quando você escolhe cumprir a vontade de Deus, um monte de gente vai se levantar contra, vão duvidar do seu projeto, da sua palavra. Você sempre vai chegar em uma encruzilhada para pegar o caminho mais fácil ou seguir a jornada que Deus está preparando para você. Não é fácil. O nosso herói, o profeta Jeremias, está num ponto muito interessante aqui no capítulo 37. Em primeiro lugar, deixa eu dizer que Zedequias era o grande rei de Judá. Zedequias estava reinando. E o verso 4 mostra algo interessante. Olha aqui, do capítulo 37. Jeremias ainda estava livre para circular entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. Olha só. Esta prisão de Jeremias vai ser algo muito sério. Muito sério. Mas o capítulo 37 nos mostra algo. O rei Zedequias chama o irmão Jucal. Vem cá, Jucal. Eu preciso que você vá até Jeremias. Vá fazer um pedido de oração a ele. Pedidos de oração muitas vezes vêm camuflados. Com alguma coisinha. Temos que tomar muito cuidado com pedidos de oração. Olha só. O Jucal foi ordenado a ir até Jeremias. Vai lá fazer um pedido de oração ao Jeremias. E aproveita e questiona a ele. Porque agora é o seguinte. Os babilônios se mandaram embora. Foram todos embora. Eles estavam cercando Jerusalém. Quando ouviram falar que o exército de Faraó já tinha saído do Egito com Faraó para vir nos ajudar, porque eles estão vindo nos ajudar. Os babilônios se mandaram embora. Cadê essa profecia de Jeremias que disse que os babilônios iriam acabar com a gente? Ele está mentindo. Vá até Jeremias. Comece lá com um pedido de oração e veja o que ele vai falar. Pois vocês podem me acreditar. Jucal foi até Jeremias. Isto aqui. Naquela época Jeremias estava livre ainda. Verso 4 do capítulo 37. Verso 5. Enquanto isso o exército do Faraó tinha saído do Egito. Os babilônios quando ouviram isso se mandaram embora. Retiraram o cerco. Aí, claro, todo mundo começou a duvidar de Jeremias. E Jucal chega para Jeremias. Jeremias, o rei Zedekios tem um pedido de oração a fazer. Jeremias ficou muito desconfiado com aquele pedido de oração. E começa a falar. E Jeremias diz, então tá bom. Vocês querem que eu ore? Mas tem uma palavra de Deus primeiro. Ouça. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Digam ao rei de Judá, que os mandou para consultar-me. O exército do Faraó, que saiu do Egito para vir ajudá-los, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão e destruirão a fogo. Jucal não esperava por isso. E muito menos, o grandioso Zedekias. Lá foi Jucal com a mensagem. Os babilônios foram embora, mas Jeremias diz que eles vão voltar. O exército de Faraó, que está vindo do Egito para nos ajudar, eles vão voltar para o Egito, vão se mandar. Eles vão desistir de vir nos ajudar. E os babilônios vão acabar conosco. Vão queimar tudo. Zedekias ficou furiosíssimo. Então, neste ponto, Jeremias vai tomar posse do seu terreno. Lembram? Jeremias tinha comprado um terreno. Lá pelas terras de Benjamim, em Anatote. Quando Jeremias está saindo para chegar nas terras de Benjamim, ele é preso. Prendem, Jeremias, você está se vendendo para os babilônios. Você está desertando para os babilônios, seu profeta. Agora descobrimos e pegamos você. Você está saindo de Jerusalém para se entregar aos babilônios. Olha o que diz Jeremias. Não, não, não é nada disto. Eu estou indo tomar posse do meu terreno. Vocês serão destruídos pelos babilônios. Sabe o que fizeram? Prenderam Jeremias. Eles ficaram furiosos com Jeremias. Olha aqui, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jônatas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi preso. E o verso 16 do capítulo 37 diz, Jeremias foi preso em uma cela subterrânea, onde ficou muito tempo. Que coisa. Jeremias pagando um preço por sua fidelidade a Deus. Jeremias está preso em uma cela subterrânea, por amar a palavra de Deus. Por venerar a palavra de Deus. Estava desertando coisa nenhuma. Estava indo tomar posse da sua terra. Nosso herói está preso. Vamos terminar aqui hoje. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Sabemos que tudo isso, Senhor, é uma... uma lição para nós. Sabemos que vamos enfrentar dificuldades na caminhada. Queremos força, Senhor. Força para permanecermos fiéis a Ti. Muito obrigado por termos esta palavra para nós. Amém. No próximo episódio, a gente vai continuar. Vamos entrar lá, na prisão subterrânea, na cela subterrânea, onde Jeremias está. Curta o vídeo e fale do canal para outras pessoas. Você pode fazer isso. Deus lhe abençoe. Até amanhã.